E aí já arrumamos aqui o nosso todo do anexo. Mamãe tá enrolando ali. Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente arruma aqui dentro. Olha que legal. Opa, aqui tá o lixeiro, porta-pote, as roupas, bagunça. A nossa mesinha, algumas caixas, água para lavar a mão, louças, escovar o dente. Tem mais nossas bolsas aí, ó, da Overland Line. Lá tá o Fernando, bonitão. Lá tá a Tia Adri. Não vou mostrar a decoração direito agora, só depois. Aqui a nossa bolsa. O que é a parabólica aqui, pra ninguém mexer. Ninguém mexe aqui, né? Mas já guardei aqui. Depois eu guardo na bolsinha dela. Barraquinha tá ali. Improvisou uma parede aqui, galera. A parede. Ajudou bastante, tá? Ajudou bastante. Aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos recebendo a visita do seu Gabriel. É o homem que manda aqui no Morro dos Miller. Ó, a blusa eu não tinha visto, ó. A organização. Vou mostrar aqui. Vou mostrar que bonito aqui, ó. Aí. Esse é o cara aí, ó. Você ia marcar aqui pra vir acampar. Fala com o Gabriel. É só escolher o lugar aqui. Na verdade, ele escolhe pra você os melhores lugares aqui. Morro dos Miller. Fala, galera. Tava fazendo mais fotos lá de baixo. Se você não segue o nosso Instagram, siga aí. Essência.Odó. Veja as fotos que a gente faz, que eu gosto de fazer. E tava conversando com o Gabriel agora aqui. Já faz tempinho. Gabriel, nós gostamos muito de ti, cara. Tu e a Fran. Pessoas do bem, que merecem tudo de bom. E desejo mesmo que todos vocês que estão assistindo o vídeo, tenham vontade de conhecer esse lugar aqui. Venham, falem com o Gabriel, reservem o seu lugar. Acampem aqui. Se puderem comprar uma lenha, um carvão com ele pra dar uma força. O lugar vale a pena. Vejam as fotos no Instagram. Seguimos aqui no acampamento dos Miller. No Morro dos Miller. E o acampamento foi tranquilo. Acho que eu já falei isso, né? A previsão do tempo acertou, sem vento. Hoje tá bem agradável, um ventinho bem leve. E vamos ver quem vai conseguir chegar aqui pra cantar um parabéns hoje pro Miguel no Morro dos Miller. No acampamento de aniversário do Super Aventureiro. Lá dentro do carro, assistindo um pouquinho de PJ Masks. O que você tá fazendo? Eu estou assistindo o Pedro mesmo. É? Bem legal? É legal. Eu te amo. 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 Se inscreva no canal E começou a chegar as visitas aqui, chegou o sogrão Quem não conhece, esse é meu sogrão Albonir, lindário Motorista, viajante Quem acha que não sobe O taco subiu fácil De repente pode voltar de novo Quem sabe Subiu cavando Mas subiu A sogra gostou Ô sogra Essa é a Dona Vita, minha sogra, mãe da Bruna Vai aparecer no vídeo E a subida foi boa? Foi Emocionante? Muito medo Ela falou assim, se não for com adrenalina eu não vou Se não eu não quero E o sogrão deu um pau no carro e chegaram bem Ela foi medo Tudo certo, segue o baile Chegamos sem salve No final dá certo Eu parei de gravar Porque a gente vai ficando emocionado Vai chegando os amigos Olha quem tá aqui com a gente Pera aí, assim Vocês não vêem nada É assim Olha quem tá aqui O Nília Munardo Canal Outdoors Se você não conhece Que é difícil Mas vai conhecer Se não conhece Vai clicar aí Vai se inscrever no canal Do meu amigo aqui Canal Outdoors Bem-vindo pela Terceira, quarta vez Aqui no A gente já tem a carteirinha VIP Já tem O essencial do nosso Então é aniversário do Miguel O nosso amigo É isso aí A sogra De novo Eu tava falando pro O João O João tá no aniversário Aí tá rolando festa aí Os compadres Olha que legal Todo mundo no aniversário E vai sair E mais pra trás, filho Paga, olha pra sair Chegando Chegando Pra cá, filho Pra cá, pra cá Pra cá Chegou o bolo Chegou o bolo Rafa, vem Fran Vamos cantar Parabéns para o senhor Miguel que nasceu do Pastel Do Pastel E é filho da? Mãe E é filho do? Pai E amigo do? Miguel Amigo do Miguel Então vamos cantar Todo mundo Vamos bater palmas Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos De vida Ali ó Você consegue Vai Anda Vai Força Assopra Emoção Não deixa Vamos puxar um pique Esse aí não valeu Falta o fome Emoção É muita emoção Aí Filho Vamos falar assim Vem comer pessoal Vem comer pessoal Vamos comer pessoal Que o Miguel está de parabéns 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 E aí E aí Música 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 Olha só o horário que nós saímos lá do Morro dos Miller Saímos de noite já, já estava tudo escuro Demoramos para guardar tudo, era muita coisa Coitado do carro, foi soncado E assim, terminando o vídeo Descendo o Morro dos Miller Eu gostaria de agradecer Ao Gabriel A Fran e a Rafa Lá do Morro dos Miller Que cederam os passos para a gente Ajudaram com toda a logística De prestar uma geladeira para colocar o bolo, o salgadinho Fazer o frete do bolo com a gaiola Muito obrigado Queria agradecer também ao Fernando E a Adri Grandes amigos nossos Eles têm aí fora detalhes E deram um presente para o Miguel A decoração da festa dele Do PJ Masks Que tem assistido recentemente Estava lindo, maravilhoso, muita qualidade Muito obrigado Fernando e Ad Vocês são demais E também quero agradecer o Adriano Do Limpa Telhas SC Que fez um Pix De colaboração Para ajudar no combustível As nossas aventuras E também tem um Overland É anônimo Não quer ser identificado Também fez um Pix Fez uma doação para a gente Para ajudar no combustível E foi muito legal Foi muito importante Foi o aniversário do Miguel O aniversário Inesquecível para ele Acho que foi o primeiro aniversário Que ele entendeu Que é aniversário realmente Dele E estar com a família Com os amigos Com a natureza Esse é o nosso estilo É a nossa essência Espero que tenham gostado desse vídeo E até a próxima aventura E o primeiro aniversário Ele curte, né filho?